E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo e dessa vez, velho, faz tempo que a gente não tá gravando o carro, não tá gravando o carro vlog, não tá gravando os vlogs, firmeza galera Mas gente, o que que aconteceu, velho? Eu estava com problema, eu tava andando com o carro, né, de repente o carro morreu no meio da avenida, tá ligado? Desligou com tudo, parou na rua, e o que que aconteceu? Eu acho que queimou a bobina ou pode ser vela, algumas partes elétricas E quebrou, velho, tive que ligar pro meu pai, meu pai foi lá buscar, amarrou a corda no Voyage, o Voyage veio guinchado embora, só pra vocês verem E a gente teve que comprar, velho, teve que comprar as peças, acabei de chegar aqui do centro da cidade lá, gastei 320, 330 conto Só hoje, velho, só em peça pro Voyage continuar a rodar, né, velho, pra fazer o Voyage ligar Tamo aí com o Voyageira, então vai começar desse jeito aí, mano E eu tô aqui com as peças aqui, galera, tô aqui com as peças, vamos mostrar a primeira coisa aqui pra vocês Aqui, ó, comprando as peças, comprando tudo, todas as coisas aí, gastamos 330 pau hoje, só hoje E o que que a gente comprou, velho? A gente comprou a ignição do Voyage, a ignição eu acho que deu o pau também A ignição aqui do Voyage, tá ligado? É desse jeito aqui, eu vou mostrar pra vocês A ignição do Voyage, a de seis pino, né, ignição aí pra todo cara que tem carro quadrado sabe que isso aqui É a ignição que manda, que isso aqui é o computador de bordo do carro, velho Sem isso aqui o carro não funciona, o carro não pega, você pode fazer o que for sem isso aqui E eu acho que o meu queimou também, né, velho, eu acho que a minha ignição queimou E a gente comprou uma outra coisa aqui, só isso aqui foi carinho também, cara Foi aí, a gente pagamos caro aí, mas faz parte, né, carro é uma família Vamos colocar aqui dentro da caixa aqui, velho E vamos mostrar outras coisas aqui que a gente comprou aqui também É, outra coisa que a gente comprou, a gente comprou os cabos de vela da NGK, velho Os melhores cabos de vela que tem, né, pra carro quadrado assim Compramos os cabos aqui, tá tudo aqui os cabos, né, cabos das velas e tal Compramos os cabos aí, nossa moleque, agora vai ficar chave o Voyageiro, hein Tamo com os cabos, vamos mostrar outra coisa aqui também Que a gente comprou aqui também pro Voyage Compramos a bobina também, a bobina da Bosch aí, a bobina top, velho Essa bobina aqui é uma das melhores bobinas Pagamos caro, velho, pagamos 120 reais nessa bobina da Bosch aqui Fui numa outra casa de autopeças, o cara cobrou 170 pau nessa bobina aqui da Bosch A gente achou mais barato aí, compramos também E vai ficar filé agora o Voyage, mano, vai bater, vai pegar na hora Parte elétrica do Voyage tá filé, mano, tá filé Agora vai estralar mesmo, hein Bobina da Bosch, mostrei a ignição, né O cabo das velas, cabo das velas aqui, ó Cabo das velas, vamos mostrar agora aqui que a gente comprou também A gente comprou as velas também da Bosch Da NGK também, as velas do carro Pra ligado, quem não sabe quem é vela ali, fica ali na parte do motor São quatro velas São quatro velas aí, ó Pra quem não sabe, as velas ficam no motor Que dá faísca no motor pro carro andar, tá ligado Que faz o pistão bater lá dentro do motor lá, tá ligado Então compramos umas coisas aí Compramos todos os equipamentos aí, velho Vela, bobina, ignição, os cabos A parte elétrica do carro tá filé, mano A parte de motor também tá filé E tá tudo estralado agora, velho Aí, ó, os bagulho tudo na mão Tudo na mão, velho As coisas mais importantes do carro a gente comprou Agora vai ficar chave mesmo E Voyager tá voltando aí com tudo aí na área, galera Vamos deixar os likes, já vamos bater a meta de 350 likes nesse vídeo aí Vamos compartilhar pros seus amigos aí Se inscrever no canal se você estivesse passando pela primeira vez Vamos se inscrever aí, galera, pra ajudar a gente Vamos compartilhar, chamar seus amigos lá, marcar Divulgar no Facebook, marcar seus amigos pra vim dar aquele rolê pesado de Voyager 85 Quadrado Estralar na bagaça mesmo Vamos ativar o sininho aí também pra receber as notificações de vídeo que entrar no canal Firmeza, galera? Que isso aí fortalece a gente pra caramba E é isso aí, mano Tamo com o carro filézão, Voyager Quadrado Eu tenho que comprar o suporte também Porque eu tô com uma nova câmera O que que aconteceu? Nova câmera não, mano Eu comprei um outro celular, velho Eu comprei um celular zica do bagulho Comprei um... O celular da ASUS Zenfone 4 Self Pro Que ele é vermelho, atrás de alumínio Grava em 4K, bagulho Bagulho é chave mesmo Então eu tenho que comprar o suporte pra pôr aqui no vídeo, tá ligado? Algum suporte de celular Algum suporte pra gravar os carros vlog pesados Por isso que eu tô demorando Porque minha câmera deu pau, velho Minha câmera quebrou o bagulhozinho lá que carrega na tomada Deu pau E parou Eu comprei esse celular praticamente pra isso Pra melhorar a qualidade dos vídeos aí Estralar mesmo na bagaça E mais pra frente a gente compra uma GoPro Com uma câmera melhor É com o tempo, velho Com o tempo a gente vai conquistando as coisas, tá ligado? É desse jeito Não pode desistir Desistir Isso aí não faz parte da gente A gente tem que continuar com foco, força e fé, né? Continuar na luta Continuar na caminhada com humildade sempre Nunca querer ser melhor que ninguém, tá ligado? Porque isso aí tem que ser humilde Tem que ter humildade no coração Isso aí que faz você ir pra frente Isso aí que faz você levantar do chão, tá ligado? É desse jeito, galera É isso aí, mano Eu fiz esse vídeo aí pra estralar mesmo no vlog aí Falando pra vocês que eu comprei os bagulhos aqui A gente vai fazer a instalação do carro também É isso aí Firmeza, galera Então é por isso que eu dei uma sumida aí Porque a voyagera tava parada na garagem Tava com esses problemas aí de vela De parte elétrica aí dos bagulhos Então eu comprei tudo pra fechar mesmo Gastamos 335 pau Só hoje Mas tá bom Faz parte que arruma a família E é isso aí A voyagera quadrada tá voltando na área Estralando mesmo na bagaça Vamos compartilhar, hein, galera Vamos compartilhar Bater uns 300 likes no vídeo aí Pra bagaçar mesmo, véi E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui